Pra mim, assim, foi um pouco difícil por conta do preconceito. Pelo fato de eu ser mulher e ser mãe, ainda ser baixinha. Meu nome é Alice Oliveira, eu tenho 30 anos, eu trabalho com escavadeira e retro. Eu tô aqui praticamente 4 anos. Pra mim é maravilhoso trabalhar como operadora. Pensei que eu não consigo fazer, mas graças a Deus, dentro da capacidade, eu consigo operar perfeitamente. Trabalhar, assim, sabe, na prefeitura, por onde a gente anda, a gente encontra gente maravilhosa, olha. Que apoia a gente e me apoia muito também. Eu já tinha o quê? Tinha 27 anos. Meu esposo tava trabalhando como reta. Ele falou, tu quer aprender? Aí eu falei, não, acho que eu não vou conseguir. Mas aí quando eu botei os pés na máquina e comecei a operar, foi muito gratificante. Até chegou umas mulheres comigo e falou, nossa, você opera assim, eu opero. Se você quiser, eu posso até ajudar vocês. Não é fácil trabalhar, assim, saindo, no trânsito, não é fácil. Mas se eu não tiver essa rotina, por mim, eu não tô satisfeita. E aí